Muito bom dia São Luís, bom dia Maranhão, até que enfim é sexta-feira, 14 de janeiro, da graça de Deus. Você pode participar através já do nosso WhatsApp 984-93-7356. Mande a sua denúncia, mande foto, mande vídeo, mande áudio, coloque aí a boca no trombone e faça sua voz ser ouvida nesse que é o programa mais popular da TV do Maranhão. Você pode seguir a gente no Instagram, arroba tvguará23, seja aí um dos quase 50 mil seguidores lá no nosso Instagram da TV Guará. Ou ficar bem informado através do portal guará.com, inclusive assistindo os nossos programas aí, toda a programação da TV Guará, a programação da TV Cultura, ao vivo, de qualquer lugar do Brasil. e do mundo através do portal guará.com. Ou se preferir, siga-nos no nosso Instagram pessoal, aluísio__jrcomunicador. Já somos quase 10 mil amigos, rumo aos 10 mil K, tá certo? E olha pessoal, a gente tem observado aí, nesses últimos dias, diversos aumentos, né? Eu estive hoje em um supermercado, meu irmão, e vou te dizer uma coisa, viu? Carne é uma iguaria para poucos. Um pratinho de, acho que 200 gramas de carne moída, 15 reais, cara. 15 reais, é um absurdo. Aonde é que nós vamos parar? Carne hoje é uma iguaria que poucos podem ter acesso. Essa é a verdade. Enquanto isso, os preços sobem e o salário... Ó, eu não sei como uma pessoa consegue sobreviver nesse Brasil com apenas um salário mínimo. É uma vergonha que os nossos políticos queiram gastar 5 bilhões com política, com fundo partidário. É uma vergonha. É uma vergonha. Está no ar, o seu Voz das Novas. Pô, é muita cara de pau, gente. É muita cara de pau. Já não basta eu, eu e você termos que pagar o engraxate do deputado, do senador, pagar o motorista, o plano de saúde, o dos filhos, o paletó do senador, do deputado, eu tenho que pagar. Já não basta isso. Aí temos que, sabe, gastar do nosso bolso dinheiro para bancar a campanha de política. Pelo amor de Deus, gente. Estamos numa crise. Eu vi um partido aí dizendo que queria destinar o recurso para a Bahia. A gente está vivendo um período difícil de enchentes, né? Com chuvas. E não foi possível, né? É lamentável. Olha, ontem falamos aqui sobre um tornado na cidade de Matões. Hoje vamos falar sobre as chuvas e os fenômenos climáticos que acontecem no estado. Detalhes da reportagem. Vamos lá. O céu na manhã desta quarta-feira estava de um azul reluzente. Sol forte, tempo aberto, nada de chuvas. Mas não era em todo o estado. Em algumas regiões, o tempo tem ficado nublado e chuvoso, principalmente no sul do estado. As chuvas deram uma diminuída, mas podem aumentar novamente nos próximos dias. O meteorologista explica o que tem provocado esse comportamento do tempo. A nossa região sul do estado está passando, de fato, por esse problema de calamidade mesmo, com relação às fortes chuvas e as cheias dos rios. Mas é bom lembrar que não é só o sul do Maranhão, mas o sul da Bahia e praticamente o sul da Bahia, o norte de Minas, e praticamente toda a região sul do nordeste, por conta do sistema meteorológico que normalmente ocorre nessa época do ano, inclusive marca o início do período chuvoso para aquela região. Esse sistema meteorológico, que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, ele está sendo potencializado como se fosse, estivesse causando mais chuvas por conta do fenômeno da laninha, que acontece no Pacífico. Então esse fenômeno tem essa capacidade de potencializar os sistemas meteorológicos que, consequentemente, provocam mais chuvas. Então essa situação está ocorrendo mais ou menos, começou a ser mais crítica a partir de novembro do ano passado, se intensificou agora em dezembro do ano passado também, e agora em janeiro começou, o começo do mês foi também de chuvas intensas, mas agora, a partir dessa semana, ela deu mais estabilizada. O meteorologista explica também a ocorrência de um tornado na cidade de Matões. Não da laninha, mas da zona de convergência do Atlântico Sul, potencializado pela laninha. Então a gente sempre tem que diferenciar isso, porque a laninha não causa chuvas, ela potencializa. Então, as tempestades que têm acontecido, o tornado foi no município de Matões, ele foi classificado como tornado F0, que são aqueles que não têm a capacidade destrutiva, como os tornados que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, os ventos máximos de 117 km por hora, e eles são oriundos da nuvem chamada cumulonimbus, que são as nuvens que provocam os eventos de tempo severo que estão acontecendo no sul do estado. Então, na verdade, é tudo uma conjunção daquela região, daquela faixa, então tem acontecido esse tipo de fenômeno também, mas com relação ao tornado nessa categoria, ele não tem capacidade de provocar grandes desastres. Segundo o meteorologista, o norte do estado ainda está no período de transição entre a seca e as chuvas, que só devem ser mais intensas na segunda quinzena de fevereiro. O norte do estado, no caso, a previsão de dezembro que a gente fez, foi que praticamente todo o estado do Maranhão vai ficar com chuvas acima do normal, mas o norte do estado ainda está no período transitório. Então, a chuva acima do normal aqui no norte do estado não é aquela chuva com volume muito alto. A bióloga Marla Arouche fala como os danos ambientais têm influenciado na mudança climática. Existe agora a zona de convergência que está passando na área, a própria ação da laninha, mas ela é muito intensificada devido às ações humanas, como desmatamento, que perde cobertura vegetal, então essa água não tem para onde escoar. Os rios estão assoreando também por perda de vegetação próxima aos rios. Então, isso tudo acaba influenciando para que esses quadros como os que estamos vendo no estado, como esses superalagamentos, continuem acontecendo. E a recuperação da natureza leva tempo. Por isso, não é fácil e tampouco rápida a mudança de um quadro preocupante para um mais alentador. Conservar é muito mais prático, mais barato e mais rápido do que se recuperar. Se recuperar uma área, tem vários fatores que têm que ser considerados. Fatores físicos, questões de solo, vegetação. E a gente vê que uma árvore, essas grandes árvores que absorvem muita água do solo, demoram mais de 20, 30 anos para crescer. Então, enquanto não houver essa questão das pessoas se sensibilizarem para esse problema de desmatamento, vai sempre acontecer esse problema de enchente. Olha, é um problema não só dos fenômenos naturais, como bem colocou aí a especialista, né? Desmatamento, né? E também a ação do homem. Inclusive, pessoas que descartam lixo, o esgoto ali, né? E não tem nenhuma responsabilidade e ali pode obstruir algum cano, né? E causar uma enchente. Essa é a verdade, né? A quantidade enorme de lixo que é despejado aí em locais inapropriados ocasiona também essas enchentes aí. Mas não podemos esquecer também que alguns políticos não investem em obras de saneamento básico. Essa é a grande verdade. Olha, o governo do Maranhão realizou uma reunião com o vice-governador do Estado, Carlos Brandão, Brandão, perdão, secretário do Estado e Defesa Civil, alinhando estratégias para a prevenção do período de chuvas no Estado. Secretário de Políticas Públicas, Marcos Pacheco, falou sobre os pontos dessa reunião. Veja. Nossa pasta, ela tem uma participação com relação à Força Estadual de Saúde, que é as equipes que nós ajudamos no processo de supervisão técnica. Então, toda vez que no Maranhão tem algum desastre, alguma catástrofe, alguma coisa assim que precisa de uma atuação extraordinária, a Força Estadual de Saúde é chamada porque essa é uma das missões dela. Uma das missões da Força Estadual de Saúde é exatamente o enfrentamento dessas situações mais graves. Então, as nossas equipes, elas estão em todas as cidades que já tiveram problemas de enchente, de alagamentos, e são profissionais de saúde, como o próprio nome está dizendo, que vão lá prestar assistência, fazer monitoramento, acompanhamento, teste nos pacientes e também aplicação de vacinas, etc. Olha, parabéns aos envolvidos. é importante discutir, é importante traçar ações para viabilizar recursos para essas cidades e também para criar estratégias para prevenir alagações, futuras alagações, melhor dizendo. É importante que se faça isso. Estamos em uma crise em alguns municípios, como o Mirador, o pessoal da Baixada aí sofrendo com as fortes chuvas e, repito, prefeitos que não investem, não investiram e não investem em obras de saneamento básico. Falando nisso, Pinheiro aí, operação da PF pesada aí, dizia de quase 38 milhões, é muito dinheiro, cara. O prefeito afastado do mandato, assumiu a vice, é pagar para ver os próximos capítulos, não foi pedido a prisão do prefeito de Pinheiro, Luciano Genesi, mas a investigação está em curso aí na Polícia Federal. Eu vou para um rápido intervalo logo, mas eu volto consigo no bloco do nosso Voz das Ruas nessa sexta-feira. Estamos de volta com o nosso Voz das Ruas, Voz das Ruas também é cultura, eu falei aqui no bloco passado a palavra alagações, e não utilizei a palavra alagamentos, alagações está correto aqui no dicionário, alagações é o plural de alagação, ou seja, imundações. O VDR também é cultura, está certo? Você pode participar através do nosso WhatsApp, 984-937356, mandando vídeo, foto, WhatsApp. Denuncie, inclusive tem denúncia aí, oriunda do Socorrão, vamos apurar, vou mandar para a produção, mandar aqui um áudio, uma denúncia seríssima de atendimento médico, aliás, que não foi realizado o atendimento médico, o cidadão chegou no Socorrão lá, vítima de um acidente, nós vamos passar para a produção, entrar em contato com o Socorrão, com a Secretaria de Saúde do município, para poder trazer luz aqui para vocês no programa de amanhã. Olha, agora uma dica especial para você que precisa de telefone móvel e internet durante as férias. A dica é, a mega dupla giga férias TVN, são 250 megas de internet, fibra, mais 20 gigas de telefonia móvel, por apenas, acredite, R$ 189,80. É isso mesmo, por apenas R$ 189,80. Garanta essa super conexão dentro e fora da sua casa e navegue à vontade com a internet em alta velocidade e mais diversão para você e toda a família nessas férias. Aproveite essa oferta, conexão e economia, assim, TVN, 3199-7270. É a TVN, a nossa... Olha, até a forma que eu chamo o parceiro aqui do programa, o cara está me imitando lá, rapaz. É impressionante. Mas ele me acompanha muito tempo, desde a TV Gazeta lá, né? Muito tempo, né? Valeu. Mas continue aí. Olha, continuando falando de chuvas no Estado e emergência, né? Vamos ver agora quais cidades estão em situação complicada no Estado. A repórter Aniela Pimentel tem informações. Aqui no Maranhão, mais de 800 famílias foram atingidas pelas cheias dos rios Itapecuru, Tocantins e Mearim desde que começou a chover intensamente no Estado. A situação é crítica para moradores de Mirador, Grajaú, Jatobá, Paraibano, Formosa da Serra Negra, Barra do Corda e Imperatriz, que tiveram residências e estabelecimentos inundados pelas enchentes dos rios. No município de Meirador, a cheia do rio Itapecuru deixou pelo menos 203 famílias desalojadas. Embora o nível do rio tenha apresentado tendência de baixa nos últimos dias, ainda acumula grande volume, marcando o nível de 4,7 metros. Alguns povoados seguem isolados. Uma operação de auxílio à população já está sendo realizada pelo Corpo de Bombeiros em conjunto com a Secretaria de Estado das Cidades. A prioridade dos bombeiros é a retirada de pessoas dos locais de riscos e a distribuição de alimentos e medicamentos para pessoas afetadas. Para enfrentar a crise e ajudar a população, um comitê com órgãos do Estado foi criado e está percorrendo as cidades afetadas. Olha, eu quero parabenizar o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, são órgãos que estão aí na linha de frente nas cidades afetadas pelas fortes chuvas, né? E agora o fato é que, infelizmente, é tantos prejuízos, tantas pessoas sem abrigo, sem casas, que fica difícil aí atender todo mundo com qualidade. Essa é a verdade, né? Agora, eu vou me repetir aqui pela terceira vez hoje. Os prefeitos têm, vocês prefeitos do interior, vocês que dirigem, né? Estão à frente da cidade, do poder, vocês têm que investir em obras de drenagem e rebover essas pessoas de locais que são locais considerados de risco. Inclusive, aqui em São Luís, existem vários locais aí em que famílias estão ali residindo em locais que não têm condições nenhuma, nenhuma, de estarem ali. exemplo, rua do, rua 15 de novembro no João de Deus, casas, à beira de desabar, né? E ninguém faz nada, ninguém remove aquelas pessoas dali, colocam em aluguel social, colocam, incluem em um programa habitacional, e aí, quando a coisa desandar, não adianta chorar pelo leite derramado. Essa é a verdade. Pessoal, para facilitar e incentivar a doação de sangue, o governo do Maranhão e a Imaumar estão disponibilizando o transporte para os moradores, para os doadores, aliás, de sangue. A ação visa reforçar o estoque das unidades, considerando que há um estado crítico por conta da redução no número de doações de sangue. As vans que facilitam o deslocamento podem ser solicitadas diretamente pelo WhatsApp da Imaumar, que é o, anote aí, 992-32-8496. Repetindo, 992-32-8496. O serviço funciona da seguinte forma, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp da Imaumar e solicitar aí a carona a partir da Imaumar, organiza, a partir daí a Imaumar organiza os grupos e busca os doadores em pontos estratégicos aqui na capital. O estoque está baixo e é preciso que nós doemos sangue sangue é vida, né? Eu vou para um rápido intervalo, logo mais eu volto com o terceiro bloco do nosso Voz das Ruas nessa sexta-feira. Estamos de volta com o nosso Voz das Ruas nessa sexta-feira. Aí, olha, uma ação do SESI mobilizou os funcionários da construção civil para receber a terceira dose da vacina contra o coronavírus, né? Veja agora aqui no VDR. Os trabalhadores da indústria de construção civil estão inclusos na lista de grupos prioritários pelo Ministério da Saúde para a vacinação e agora chegou a vez dessa categoria receber a terceira dose. Para facilitar a vida dos operários, o SESI tem levado uma unidade móvel na dobra da indústria nos chãos de fábrica. Nós conseguimos deslocar a equipe através da unidade móvel de saúde para a empresa onde nós conseguimos alcançar um grande número de trabalhadores, né? Evitando que eles se aglomerem nos postos de saúde e conseguindo vacinar um bom quantitativo. Tudo é muito prático e rápido. Assim que o expediente encerra, ali mesmo, dentro da obra, o trabalhador já sai vacinado. Bom demais, hein, William? E agora vem a terceira dose de reforço e vai ajudar demais. A confiança vai estar lá em cima, né? Essa primeira etapa atende a todas as empresas de construção civil e de energia da Grande Ilha. A campanha 3 é bom demais é mais uma das ações do SESI em combate à pandemia. Inicialmente, nós vamos atender as empresas da construção civil e também as empresas de energia. Mas, nesse primeiro momento, as empresas da construção civil. Para quem já teve a péssima experiência de sentir na pele o peso da doença, agradece a oportunidade de poder tomar a dose de reforço. Afinal de contas, essa é uma ponta de esperança a mais de dias melhores. Depois da terceira, a gente fica mais um pouco confiante e aí se sente mais mais seguro, né? Um pouco. Olha, eu vejo tanta bobagem na internet, em WhatsApp, é, pessoal falando besteira, né? A vacina causa isso, aquilo, mata e não sei o que, né? Olha, a vacinação está comprovada, comprovada, que aonde ocorreu vacinação em massa, os índices de contaminação caíram, né? E as ocupações de UTI também. Essa é a verdade. Então, tem que se vacinar, é importante fazer isso, tá certo? Quero mandar aqui um abraço para o grande Josuel Moreno lá no São Cristóvão, está aqui ligado no programa com a sua esposa Ana Júlia, ao meu amigo Neto e Conceição no Unicamp lá, sempre aqui ligado no nosso VDR, meu amigo Marcos, que é jornalista, está aqui ligado no programa, ao grande Joca Refeições lá no Becimão, e a minha amiga Andressa Lencar e Priscila Coutrin e Ananda, ambas lá no bairro do Quatrac, aqui ligado no nosso Voz das Unas. Pessoal, só um recadinho aqui rápido, existem ainda, eu falei aí na terça, na quarta, sobre o aumento que foi anunciado na terça e na terça mesmo existiam postos de combustível já praticando o novo preço, só que para minha surpresa, hoje, sexta-feira, passando por algumas avenidas, eu observei postos vendendo a gasolina no mesmo preço, sem o aumento, ou seja, estão ainda vendendo a gasolina antiga, isso aí é louvável, eu quero parabenizar alguns donos de postos de combustível por essa iniciativa e essa honestidade para com seus clientes, tá certo? A todos uma ótima, um ótimo sábado, um ótimo domingo, até segunda-feira, se Deus quiser. Fique agora com a voz mais crocante da TV do Maranhão, é o seu Mega Ofertas. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho